Está a gravar. Está a gravar? Está a gravar. A gente está aqui. Sempre? Não... Enquanto ele olha para ali e enquanto não destego a fazer uma pergunta, olhe para ali. Está bem? Está. 3, 2, 1... Olá meninas e meninos do Salve é na Paixão. Então, hoje trago uma convidada especial, a Rita, que tem os... A Rita e o Matias. Ok, já estava, já estava. Matias, e depois cortes cal. Não sei-te, Maria Rita. Esta parte já é corta. Corta! Estás a ver, eu fico em casa. Faz assim, olha, experimento no Facebook e uma loja física, uma loja. Calma, não podes começar a falar. Olha, Maria Rita, porque depois não posso fazer cortes. Ok. E começa, por causa do teu cão. Ele tomou alguma coisa, certo? A Maria... Não, não, tu estás a falar boi da série. Riste a falar comigo e rir. Eu não conheci. Olha... O que é que és que eu digo? Queres vir-te-o apresentar a loja? Coven de biquínis! Coven de biquínis! Coven de biquínis! Olha para a Yado! Estão bem, não é? Ah, Yado! E depois vai para o backstage. Corta! Ação! Para nós escolhermos, cada uma de nós escolher 5 peças, as minhas 5 peças preferi. Só para olhar para aqui. Oh Rita! Para ali, para o pé da câmara. Não, para ali. Assim, dentro da câmara. Aí mesmo. Está? Está? Posso, Rita? Hum, está indo indo embora. Podes. Neste caso, como atrás, ela tem um fecho na parte traseira e vai com essa cara que essa cara vai aparecer. E que por sinal, não. Calma. O que é que eu digo? Olha, põe uma capa onde deve ser a parte clara. Isso. 3, 2, 1. Hello. Pronto. Põe a dica coisa. Sou feia. Pronto. Ai, será que isso está bom? Acho. Ter mais... Isto vai ser publicado quando? Pronto. 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 Ai, tens de deixar o link. Pronto. 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 O que é isso?